Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para comentar um dos contos do livro Primeiras Histórias de Guimarães Rosa, um dos 21 contos desse livro chamado Um Moço Muito Branco. E Um Moço Muito Branco é um conto interessante porque quando ele começa a falar dessa história, essa narração, ele parece situar bem historicamente o fato. Ele diz, no dia 11 de novembro, em Serro Frio, Minas Gerais, aconteceu um terremoto com grandes tragédias. E parece que ele está começando até com um relato jornalístico. E depois ele entra no campo ficcional e faz um relato bastante interessante. Então, depois de um grande terremoto que deixou a cidade destroçada, com tudo revirado, com grandes problemas, apareceu na fazenda de Hilário Cordeiro. Esse fazendeiro era um fazendeiro bom, um fazendeiro que gostava de fazer o bem, fazer caridade. E apareceu ali um moço muito branco. É, ele faz a descrição desse moço de forma bastante interessante. Um moço tão branco que chamou atenção pela brancura. Um moço branco, sem memória, não sabia falar, não entendia o gestual. E apareceu do nada na fazenda de Hilário Cordeiro. Hilário Cordeiro acolheu esse moço muito branco. E ninguém sabia qual era a sua origem. Porque uma pessoa que não tem memória, ela não tem passado nem futuro. E depois que Hilário Cordeiro recebeu, acolheu em sua casa, esse moço muito branco, a vida dele mudou para melhor. Ele começou a ter mais fartura, mais prosperidade na fazenda. E desenvolveu, e cresceu. E ali havia um outro fazendeiro, Duarte Dias, que buscou, queria dar acolhida a esse moço, suspeitando que fosse talvez um malfeitor, mas alegando também que, por ser muito branco, talvez ele fosse um parente seu distante, alegando os traços da fisionomia ou da cor como a cor da sua gente. Mas acontece que esse fazendeiro era bastante colérico e exagerado e tal, e o povo também não concordou que o moço muito branco, um moço sem nome, fosse para a casa dele. Para a casa do Duarte Dias. Certo dia, eles levaram o moço na missa, ficou olhando para o moço, mas ele não esboçou nenhuma reação. Ele só parecia ter saudade, saudade de algum lugar, de alguma realidade desconhecida. Quando saiu da missa, da igreja, esse moço viu um cego. E aí, aquele cego chamou a atenção dele. Ele aproximou-se do cego, tirou uma semente e deu para o cego. Mais tarde, o cego plantou essa semente e nasceu um pé com flores, com cores indefinidas, cores bonitas. E esse pé também só sobreviveu uma vez, porque ele não deu semente, então não teve como plantar mudas dele. Acontece que o Duarte Dias, esse fazendeiro colérico, irado, ele tinha uma filha que vivia triste, vivia com depressão, vivia doente. A depressão, essa palavra, não consta no conto, não. Mas dá a entender isso. E o moço muito branco teve a oportunidade de chegar perto da Viviana, que era o nome dessa moça, e delicadamente colocou a mão no seu seio. E a partir daquele instante, a moça ficou curada. Curada da sua tristeza, curada da sua depressão, curada da sua tristeza de viver. E aquilo também foi chamando a atenção, né, de todo mundo. O tempo passou, e o Duarte Dias, mais uma vez, insistiu para levar o moço para a casa dele, o que não aconteceu. E ele começou até a chorar, querendo que o moço o acompanhasse. Primeiro, ele alegou que o moço havia abusado da sua filha. e todo mundo percebeu que aquilo era um exagero, né? Depois, numa outra ocasião, ele voltou chorando, queria a presença desse moço muito branco na fazenda dele. E o moço foi acompanhando ele, só que foi para outra direção com ele e apontou para ele um local onde havia um tesouro enterrado, um diamante. E ele descobriu esse diamante e a vida dele mudou-se completamente. O tempo passou, todo mundo começou a mudar as suas vidas por causa desse moço muito branco. E um dia, ele simplesmente desapareceu ao surgir da aurora. E segundo o relato de um escravo sem memória, o escravo teria acompanhado esse moço muito branco até um determinado lugar, acendeu sete fogueiras, nove fogueiras e depois ele simplesmente desapareceu. Está aí mais ou menos o conto. Mas o que nós podemos tirar de lição desse conto? Olha, eu fiquei muito pensativo quando li esse conto. Ele me lembrou por comparação a um outro conto, uma outra crônica do Gabriel Garcia Marques chamado O Afogado Mais Lindo do Mundo. Nesse conto do Gabriel Garcia Marques, ele vai falar de um afogado que surgiu numa aldeia, chamou a atenção de todo mundo por ser muito diferente, maior do que todos os homens da aldeia e tal, e ninguém sabia o nome dele, ele não falou uma palavra porque ele estava morto, surgiu lá na maré, na maré baixa. Só que depois, quando ele foi devolvido ao mar, todo mundo percebeu que a vida deles havia sido transformada. O moço muito branco, na minha opinião, ele é a imagem de um anjo, de um ser diferente que surgiu misteriosamente naquela aldeia, sem dizer uma palavra, sem ter memória de passado e futuro, sem entender bem a linguagem dos sertanejos, mas ainda assim ele conseguiu transformar a vida de todo mundo. Aquela vida sem graça, aquela vida sem cor, aquela vida sem esperança, teve um colorido diferente, teve uma graça diferente por causa de um ilustre desconhecido que veio de algum lugar e foi para algum lugar. E fiquei pensando também se esse moço poderia muito bem ser a imagem do Cristo, que também veio do céu, voltou para o céu e mudou a vida de tanta gente. Mas o conto é aberto, cada um vai ter a opinião que quiser sobre ele, todos os escritos do Guimarães Rosa são muito carregados de significados e a gente pode pensar muito sobre cada coisa que ele escreve, mas para mim o moço muito branco, sem nome, sem lenço e sem documento, sem nenhuma história para contar, ele veio do nada, desapareceu do nada e mudou a vida de todo mundo. Quantas vezes isso acontece também nas nossas vidas? Me faz lembrar também um fato que acompanhei de uma mãe que perdeu o filho, o filho dela era deficiente, não falava nenhuma palavra, não esboçava nenhum sentimento e a mãe dizia, ele veio para mudar a minha vida e quando esse filho morreu, a mãe nem sabia conduzir a própria vida porque aquele menino, mesmo deficiente, sem falar nenhuma palavra, sem fazer nenhum gesto, completamente dependente da mãe, mudou a vida da família inteira. Eu acho que todos nós temos na nossa vida um moço muito branco. Curiosamente, esse moço muito branco, ele surge no dia de Nossa Senhora das Neves, o que lembra também uma brancura, né? E ele era translúcido, lembra o Cristo na transfiguração, né? Uma, por trás daquilo que é uma outra realidade, por trás daquilo que se vê uma outra imagem, uma outra figura, uma figura acima, transfigurado, uma figura com um movimento para cima. Torço para que esse meu comentário faça bem a você e leve você também a conhecer um pouquinho mais a boa literatura, né? Guimarães Rosa, para mim, é um dos maiores escritores do Brasil ou do mundo. Esse conto é um dos contos do livro Primeiras Histórias, que foi escrito no ano de 1962. Fique com você, espero que você tenha gostado e se você gostou, eu peço que você deixe aí o seu comentário, mande para alguém, compartilhe esse vídeo, tomara que ele faça bem a você e ajude você a refletir sobre a vida. Um grande abraço, fique com Deus!